Canal Descoberta UFO, avistamentos reais de OVNIs pelo mundo. Inscreva-se no canal e ative o sininho para receber os novos vídeos. Deixe seu like para ajudar nosso canal a crescer. Sua opinião é muito importante, por isso comente o vídeo. Se você possui algum vídeo ou foto de OVNIs e quer nos enviar, por favor mandar para o e-mail descobertaufo.com Não esqueça de informar a data, o local e o relato do avistamento do OVNIs. Mencionando também o nome da pessoa que fez o vídeo ou a foto. Eu estava olhando as estrelas. Enquanto olhava para cima, eu vi uma bola vermelha no céu. Depois ficou preta e desceu lentamente para o chão. Depois apareceu no mesmo lugar e começou a descer novamente. Foi então que consegui pegar na câmera. E aí Ele sebelum randos se двигava ámbio ámbio, agora é o que foi? E aí E aí E aí Então, fnah, Olha o chão, frente ao quem, no E aí sobre o o Qual é o Sirlandês R... Porto Si Não, não é? Não, não é? Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Dirigindo para Winnipeg por volta das 8h30 da manhã do dia 14 de dezembro, viu uma grande faixa preta no céu sem se mover. Eu pensei que era um truque no começo, mas não tinha começo nem fim e nem sinal de que estava se dissipando. Ele ficou ali por cerca de 15 minutos e desapareceu. Este evento começou por volta das 20h20, quando notei uma luz estranha na minha casa. Olhando para Pacific Mission Beach, Dubai Park, enquanto eu observava uma segunda luz apareceu. Eles ficaram parados por alguns minutos. À medida que o tempo passava, mais alguns apareciam. Eles desapareciam e reapareciam, até que em um ponto contei 7 seguidos. Comecei a tirar fotos com o celular. Comecei a postar no Facebook, pois nunca tinha visto algo assim antes. E queria alertar outras pessoas e ver se mais alguém tinha visto. Todo esse evento demorou até mais ou menos às 21h10. Enquanto eu estava usando meus binóculos, me apoiei contra o batente da porta deslizante aberta, para eliminar o máximo de movimento possível. Parecia ver uma luz sobre uma segunda luz abaixo dela. Quase como se estivessem conectadas com um C. Vou incluir uma imagem que tirei dela. Enviei fotos para uma das garotas do canal meteorológico local. E não me disseram nada. Nunca vi nenhum relato disso nas emissoras de notícias de San Diego. Eu vi no Facebook, Friends, que eles viram ou tinham amigos que viram de Laguna até Rosarito, México. Eles estavam pairando sobre o nosso pátio nos fundos. Me vendo gravados da maneira que eles se afastaram e assustaram. Nunca ouvi um helicóptero soar assim antes. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Tchau, tchau. Tchau. Tirei duas fotos do céu. O OVNI estava na segunda foto que tirei. Não vi até eu ampliar a imagem. Tirei uma foto para ver se eu conseguia ver o outro objeto. Eu não vi a olho nu. Não vi até ampliar esta imagem. Tirei uma foto para ver se eu conseguia ver o outro objeto. Três objetos formam um triângulo. Primeiro eu tomei o ângulo o mais largo possível do céu azul. Em seguida, filmei o jato para testar o foco infinito do meu iPhone 11. Não vi o objeto. Só vi o jato. Em seguida, tirei uma foto com criação máxima de 10 vezes. E vi um objeto na reprodução. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri